O Cais de Campinas estava lotado e poucos pacientes usavam máscaras para se proteger da gripe H1N1. Eu fiquei com certo pavor. Na hora que eu cheguei, vi todo mundo de máscara e fiquei sabendo da situação, né? Teve uma morte ontem, parece, do médico, antes de ontem. Então é bom prevenir, né? Seu Ivan está com pneumonia. Estou com medo de pedir uma máscara para ela ali. Eu devia dar máscara para todo mundo, né? Porque está cheio de gente aqui gripada. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não há motivo para pânico. A situação está controlada e apenas 17 pessoas estão com a doença na capital. A Secretaria de Saúde ainda nega, diz que não há surto em Goiânia e diz que todas as medidas necessárias já foram tomadas aqui no Cais para que novas pessoas não sejam contaminadas com a doença. A nossa rotina se mantém, mantendo a parte higienizada, a parte de orientação de lavagem de mãos, né? A álcool, utilização de máscaras, né? Então a conduta que a gente tem hoje é a conduta que a gente sempre tem tendo mesmo. O Elton está com suspeita de dengue e buscou atendimento no Cais de Campinas. Esperando há mais de três horas, ele diz que também tem medo do vírus. Você fica um pouco com medo. Você não sabe o que pode acontecer, não sabe onde é que vai pegar esse vírus ou não.